Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A02 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G7 Play também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,7 centímetros de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A02 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do G7 Play, temos display Max Vision de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A02, vem somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G7 Play traz o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A02 foi lançado com o sistema Android 10 e processador quad-core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o G7 Play vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A02 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G7 Play conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A02 são o design moderno de boa pegada e o sensor de visão macro. E os destaques finais do G7 Play são as funções de desborqueio por reconhecimento facial, de modo retrato e filmagem em 4K. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.